Fala torcedora, fala torcedor, tudo bem com você? Esse é o SBTV, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, dessa vez para mais um InfoSB, para você torcedor terminar o seu dia muito bem informado com as últimas e principais informações do Esporte Clube Bahia e dessa vez apenas de uma informação, a informação de que a torcida organizada BAMO estaria protestando em frente à casa do presidente Guilherme Belintani, o presidente do Esporte Clube Bahia que acabou comprando uma briga com a organizada, alguns episódios rondando nos últimos dias sobre a invasão organizada no CT Everto de Macedo, eles acabaram fazendo uma live no Instagram recentemente, acabou que finalizaram a live, porém outras imagens surgiram nos grupos de WhatsApp que vocês irão conferir neste exato momento e não se esquece que antes de começar a ver as imagens, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os colegas para a informação rondar os grupos e poder chegar a mais e mais pessoas para geral ficar muito bem informado, beleza? Então é isso aí, um abraço para vocês, confiram agora essas imagens do protesto no dia de hoje, quarta-feira, da BAMO para Guilherme Belintani. MÚSICA 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 O que é isso? O que é isso?